É, 200 mil torpor, cara, tem bastante, hein? É certo que eu tenho essa flecha aqui, ó, boladona É, deu ruim Opa, né? Começando aqui mais um vídeo de Ark Ô, amiga, e nesse episódio Vamos domar o nosso próximo Netry aqui da série, cara Vamos domar, estamos na classe Netry, né? Um beta, na verdade, vamos domar um beta Netry Isso mesmo, estamos na classe beta E vamos, cara Domar os bichos muito da hora Eu pretendo fazer o seguinte Que é domar bastante Netry, daí eu vou para os Cosmics Eu vou com Mythical, Elemental Nightmares, né? Tem Nightmare aqui também Cara, tem muito bicho, velho, tem muito bicho mesmo E eu quero domar bastante Eu tô pretendendo domar um bicho de recurso aqui no jogo Ah, aquele ali eu tava dando uma olhada, né? Mas tô pretendendo domar um bicho de recurso Como assim recursos, né? É o seguinte Eu escrevi aqui beta tsunami, né? Vou até salvar Aqui, ó, beta tsunami Porque aqui nos beta tsunami, né? Tem um ânculo Aqui, ó, bem isso mesmo Beta tsunami e ânculo Eu quero muito domar este dinossauro Vamos dar uma olhada O quanto, o tanto de kibu que ele usa para ser domado Vamos pegar aqui e vamos lá, hein? Mas, galera, já quero pedir aquele like, hein? Se querendo, compartilha e compartilha Comenta o vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer E só bora Vamos lá, velho Vamos lá domar esse beta tsunami Wyver Wyver não É, ânculo, né? Por quê? Vamos pegar um pouco de ferro Não só ferro, com qualquer tipo de recurso Ele é fortinho, né? Por ser um beta tsunami Certo, eu sei que tem os bichos da classe, né? É, metal A classe recurse, né? Por exemplo, aquele é um pérola, né? Pérola legal no dom Ele vai dar o quê? Ele vai dar... Pérola de silica E tem metal Tem obsidian Sabe? Tem um monte de recurso Então, eles dão esses itens E, velho É muito top, cara É muito top mesmo Ih, me parece que ele está na outra... Na outra coisa lá No outro reino Eu vou teleportar para aquele reino Eu vou teleportar para o... Qual reino, será? Caraca, eu estou pulando ali É uma impressão minha Caraca É, ele realmente está no outro reino Eu vou fazer o seguinte aqui, ó Vocês viram ali embaixo? Caraca, olha aquilo Beta Fair T-rex 350 milhões de vida Mil de vida É um alfa, né? Beta, fair, alfa T-rex Caraca, velho É da classe Fair Fair É a classe... É mythical Beta, mythical Infelizmente, eu não posso fazer Cara, nesse mapa Eu estou achando bem curioso Que está explorando bastante dinossauro Assim, alfa, cara Muito alfa, cara Realmente Tem muito mais... Ah, morreu já Muito mais alfa Caraca, duas Super, velho É muito mais alfa, cara Que quando eu fiz a nossa série lá, cara Primeira temporada, né? Aqui tem muito mais, cara Muito mais mesmo Isso é legal, cara Porque Eu vou conseguir Simplesmente É... É... Asgard Eita Eu vou conseguir Tomar um alfa Muito forte Por exemplo Um alfa, alfa Não, um cosmic alfa, né? Que, cara Vocês não sabem Na primeira temporada Tinha um hex Que eu domei Cara, o bicho era Muito Muito forte Porém Deu muito ruim, cara Velho Foi triste Eu não vou falar aqui, velho Se vocês querem ver Procure o episódio lá, mas Foi horrível, cara Foi horrível, foi horrível Coisa mais absurda do mundo Aconteceu Cara, eu tô falando que ele tá 2.900 metros, né? Porque ele tá em... Eu acho que ele tá em Asgard, sabe? Eu não tenho certeza Vamos só... Olha, deu uma travada básica Aqui agora, né? Ó, ficou maravilhoso ainda, cara Ele não tá em Asgard Nossa, tá falando que ele tá lá em cima agora Meu Deus É, ele não tá em Asgard Ele deve tá em algum outro reino Vamos, ele para outro reino, né? É... Juntunhai Eu não sei qual que é o reino Acho que é Juntunhai Será que ele tá no reino verde lá? Cara, eu realmente não sei Que reino ele tá, velho Não sei mesmo Temos que dar uma olhada Ok, estou aqui Nossa, ele tá mais longe ainda Meu Deus Succa É, 7.000 metros Velho, eu não queria que ele se chutar Ah, não é possível que ele tá no reino da neve, cara No reino da neve Eu sobrevivo lá, mas... Tem outro, cara É... É esse aqui, né? Não, é esse aqui, ó Meu Deus, cara Tá ruim teleportar aqui, hein? É Vamos lá com o reino da neve Cara, 7.000 metros Ele é muito longe, cara Ele é muito longe É, mas... Esse pai tá no reino da neve, cara Olha o sofrimento aqui Que a gente tá tendo pra achar esse bicho, né? Enquanto isso Vamos aumentar aqui Nossa Olha o tanto de level Que eu tenho pra colocar nele, cara Pô, e o bicho ficar parado aqui Ganhar mais de espelho Que normal, cara Tenho certeza Olha isso, velho Olha o tanto de vida Colocar mais dano, né? Aí Ah, eu tenho uma passada de vida Eu já uso Vou teleportar aqui Vai que buga, né? Vamos ver se a gente chega Agora aqui? Ah, ele tá aqui, ó Beleza É... Cara Eu não tô com frio, velho Eu não tô com frio Calma aí É É um dragão mesmo aqui, ó Aí ele dá massa Mas ele tá no reino da neve Cara, olha que estranho Eu não tô com frio no reino da neve Eu não estou com frio Caraca, velho É porque Aqui no... Aqui eu aumentei muita fortitude no personagem, né, cara? Mas, assim, é impressionante isso, velho É impressionante Eu não tô com frio no reino da neve Legal Então tá bem tranquilo aqui agora É, deixa muito tranquilo Mas, cara O Anquilo tá aqui, né? O Beta Tsunami Anquilo Vamos ver o outro equipo que ele come Bem certinho E vamos fazer lá, né? Eu já tô quase tudo preparado Falta pouquíssimos itens Muito poucos itens mesmo pra fazer Aqui, ativa habilidade Caindo raio em todo mundo que passa por perto Dá conta de dano no raio 200 mil dano É ridicule em qualquer bicho, galera E, realmente, eu vou falar pro Pedrão Pro Brunão Abaixar Umas cinco aqui, Gustavo, só, cara É... Abaixar, cara É... O dano que dá, cara Porque tá muito fácil, né? Se fosse que nem no começo da série Isso é legal, cara Mas, realmente, facilitou muito E começando a ficar chato, na minha opinião Aí, vamos voltar Vamos voltar já Se pode, vou até falar agora, cara Vamos ver aqui Aí, eu já mandei ali a mensagem Vamos ver, né? Se ele dificulta um pouco mais Ia ser muito melhor Tá, onde que eu tô aqui? Caraca, eu tô muito longe, velho Nossa senhora, vai demorar muito Então, galera Eu vou voltar lá em casa Vai ser cinco kibbles, né? Já vimos tudo certinho Eu tinha que ver tudo certinho Porque, pra fazer as kibbles, cara É... Usar uns recursos ali bem... É difícil, mas... Chatos, né? E... Eu tenho que deixar tudo certinho A quantidade exata Porque... É muito ruim fazer mais do que devia, né? Cara, esse castelo é legal, né? Agora que eu não tenho frio É... É, porém que já estão morando lá, né? E vai ser ruim mudar Ok, bora botar lá em casa, cara? Vamos botar lá em casa Vamos fazer as kibbles, hein? Ok Chegamos? Vamos lá Cinco kibbles beta Aqui Netri Aqui É... Netri Egg e Mejo Berry Eu tenho três Caraca, velho Pô, eu tô percebendo que os netri's são bem rarinho Eu tenho três netri's Então, esses aqui são os que tem chato, né, galera? Eu falei Nossa, é verdade Eu tenho que tomar um herbívoro Herbívoro Só que pegue a fruta Eu vou tomar um tri, galera, também Mas não hoje, né? Infelizmente Ah, vou ter que pegar a cama aqui mesmo Vou ter que tomar um tri, galera Eu sempre esqueço, cara Eu sempre esqueço Eu falo no vídeo e esqueço pra fazer no próximo, cara Acontece muito, na verdade Ver que eu preciso de 50 Mejo Berry Exatas, né? Mas eu vou pegar um pouquinho mais Porque... Sempre vou ter um pouquinho mais, né? Aí, 85 Tá bom Ótimo Ok Vamos colocar aqui já E vamos fazer Vamos olhar atrás, né? Das... Das... Das Sol Vamos com o dragão mesmo Que é muito mais rápido E eu vou limpando, cara E eu vou limpando E vocês viram, né? Eu já meio que limpei um pouco, cara Eu já casei bastantinho, né? Com o dragão aqui no começo do vídeo Pra mim que não achamos, cara Eita Explode, velho Olha só A gente vai Bastando aqui por perto E não é nenhum... Cara, eu não acho Nenhum Netry, cara É incrível, velho É incrível mesmo A gente não encontra nenhum Netry É, velho Cara, tá realmente muito chato A chave aí Esses bichos Tô pensando, galera Tô pensando Eu não peguei nenhum ainda, cara Eu vou ter que ir atrás deles Desse jeito aqui, ó É... Só vou escrever Sei lá, qualquer clássico Tsunami normal, então Tsunami Vamos pegar o tsunami mais próximo da gente Tá, eu tô aqui, né? Ó, tem um tsunami aqui Vamos lá Peraí, eu preciso de dois, cara Ah, velho Onde que tá o bicho? Ah, tá dois e um Ele não tá próximo, cara Ele tá lá embaixo, velho Meu Deus, é... Sacanagem, cara Pensei que ele tava próximo Se eu escrever Netry Não vai aparecer Esse é o ruim, cara Ó, aqui tá... Aqui dá, aqui dá Vou fim Vira... Cara, esse dragão é muito horrível pra virar, velho O de galimimos Caraca, o bicho deu... Velho, o que aconteceu aqui? Vocês viram ali? Aí, bom Pegamos o Netry Kibo... É, o Netry Soul Vou pegar um pouco mais agora, hein? Velho, tá muito ruim pegar essas Netrys, cara Velho, realmente tá muito chatinho Ó, mais um... Não sei se vai marcar outro... Não sei se o que marcou é outro Beta Outro tsunami, né? Ou outro... Como pode dizer... Comparrilha, o que? A ferro Não é isso que eu quero Outro golfinho, né? Parece que não Porque tá bem na terra Se é um tsunami Ou um beta, né? Ah, é... É Netry Isso mesmo Eu quero Netry, cara Quanto mais Netrys Melhor pra mim Boa Ah, mas já peguei Ah, sim Que eu queria Ó, tô com dois Ah, beleza Dá pra fazer, galera Vamos lá Vamos fazer rapidão Porque senão vai demorar muito Ó, um Gasbags Cosmic Gama Ray Gasbags Ó, é interessante, galera Eu tenho que tomar Querendo ou não Mais um bicho, né? Pra enfrentar, velho O... É... Para enfrentar não Pra eu ter lá A beta, né? Beta... A beta Keeble Caralho, eu tô esquecendo O nome de tudo, velho Vamos lá É que eu tô pensando Em outra coisa Sobre como que a gente Vai falar Pra aumentar Eu já falei pra ele, né? Mas... Tá tenso Ok É esse aqui mesmo Vou fazer cinco Aí, beleza Ok, galera Peguei aqui as Keebles Tá, eu tava falando Aquele com eles É... Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver se eles Abaixar o dano Tava... Tava vendo ali Se eu consigo Porque realmente Tá muito fácil, cara Imagina Um Ivern aqui Mais fraco Cara, esse aqui Eu acho que é O mais fraco do mod, cara Pra você ter ideia Velho, matando o ômega Hitkill Não vale nenhum sentido Ó, o Netree Boa Vamos então lá No bicho lá Aqui Ômega Opa, ômega não Beta Tsunami Falei errado Apertei errado E agora Aqui, ó Eita Não Não, não, não Ah, ele quer farmar lá, né, cara? Meu Deus Tá, farma aí, então Farmou Pousa, por favor Ele porta pra Juntung Rai É isso, né? Só bora Vamos domar Esse nosso Meu Deus, cara Tá voando sozinho agora Caraca, é o tamanho Esse tipo louco, velho Também tem que colocar Pra teleportar de volta Aqui, ó Aí, beleza Caraca, é um Giant Tipo louco Tipo louco, né? É, galera Tem Giant Também Tintanossauro Imagina o nome, cara Imagina o nome Ok, galera Estamos aqui Velho É, tô meio preocupado aqui Porque é o tamanho desse bicho Caraca Eu quase matei ele Aí, é um Giant Beta Colossus Cara, esse aqui é tranquilo, velho Eu falo Giant, cara Mas Eu confundo, cara Bicho é gigante, né? E eu penso que é em inglês Mas não é Não é inglês, só que É outro nome É Colossus Tá, vamos desmaiar esse bicho É, 200 mil turpor Cara, tem bastante, hein? A charge tem essa flecha aqui, ó Boladona É, deu ruim Meu Deus, cara Velho Galera, eu já volto lá Eu botei aqui Nossa, spanei errado ainda Não, mas não foi mal Se eu conseguir teleportar Lá perto, né? Morri lá embaixo Então vai ser no No sul Só bora, velho Eu vou teleportar lá já agora Vamos lá Isso Aqui, ó Só bora, hein? Torcer pra quem Spare no lado certo Eu tenho medo de eu É, pra ser lado certo, cara Torcer pra que seja Porque o mapa é diferente, velho Torcer pra quem Ninguém me bate aqui também, né? Ô, grame Não me atrapalha Galera Deu um pouquinho Muito ruim É É o seguinte Eu morri, né? É E meu dragão matou O bicho Meu dragão matou o bicho Tem aquele Ecos ali? Será que eu tomei ele, cara? É um herbívoro Eu preciso de um herbívoro Pra pegar frutinha Cara, meu dragão Matou o bicho Velho Vamos ver se tem algum Trai Que algum coisa Tipo, tem esse Ecos aqui, né? Que não tá ruim, não Isso aqui é o quê? Isso aqui é um Bronto Bronto é legal, cara O problema é que é bronto, né? Vamos comer tudo que eu tenho ali É, vamos tomar aquele Ecos mesmo, cara Sério Eu preciso de qualquer herbívoro Preciso de qualquer herbívoro mesmo Torcer pra que o Ecos dê certo Galera, eu exponei aqui embaixo No sul, né? E exponei quase do lado, cara Foi muito rapidinho Foi muito rapidinho mesmo Eu me lembro de eu ter visto Esses coordenados ali Vamos lá É, tá bem no cantinho do mapa, cara Bem no sul mesmo Vamos torcer pra que esse Ecos dê Cara, as que boas Eu fiz exatos, né? Aquele ali Cinco Que bom, cara Que bom mesmo, hein? Como ele é beta tsunami Ah, que surto Eu tenho Quase absoluta certeza Que ele vai comer Que ele vai comer Quase todas as kibos, né? É Que ele vai dar O mesmo dano que ele deu, né? O mesmo esquema que ele deu Lá no outro lado Tá, eu limpei aqui Olha o Shenhan Que bonita, cara Tá, eu vou Atirar de longe agora E a flecha Aí, beleza? Que surto Pensei que tinha resultado As flechas Nesse esquema, galera Agora eu vou deixar no passivo Isso aqui é o quê? Caraca Parece que era um urso, velho Tá Se eu ficar muito perto Ele vai dar aquele esquema De ataque lá Bizarro E vai dar ruim Aí, boa Ele vai fugir Não vai me atacar, né? Ah, faz sentido, né, cara? Tá 78 mil torpor Eu pensei que ia ser mais, hein? Boa Olha lá, olha lá Nossa, que da hora, cara A habilidade dele Caraca, pegou na cabeça Esse ataque Esse é a flecha, né? Deu bastante torpor Ah, errei Pover, não ativa, não ativa, não ativa Meu Deus Não ativa, não ativa, não ativa Boa, desmaiou Aí Cara, eu usei três flechas ali, velho Pegou uma só Aí Eu vou dar Caraca de ração Aqui Aleluia, cara Velho Eu não tenho nada Pra o bicho ficar com fome Mas ele Cara Por si só A gente fica com muita fome Da hora, cara Da hora Aí, domou Nossa, muito rápido, cara Diferente, né? Domar o S-Ecos, né? Não tem passivo Que nos outros Da hora, cara Mas, galera Eu vou finalizar o episódio por aqui Deixa o like Inscreva-se E compartilha com muito vídeo Que ajudamos a crescer Vamos ver se eu consegui Convencer eles ali A baixar A facilidade do server, né? Deixar o server bem difícil É isso que eu quero, velho Quanto mais difícil Mais legal Mais hard, né? Imagina, olha Eu tô com 11 milhões de vídeos Ó, mais 12 levels, cara É um momento muito fácil, velho Muito fácil Imagina, eu tô matando Quase todos os ômegas Hit-Kill, velho Quase todos os ômegas Hit-Kill, imagine Nossa, cara Imagine Nada a ver Nada a ver mesmo, hein? Mas é isso, hein? Então tchau, falou aí Até mais